Agora vamos falar sobre inovação em saúde aqui no estado, porque o Hospital Getúlio Vargas fez o primeiro implante de marca passo definitivo bicameral em uma paciente que ficou 48 dias na UTI. E é um assunto muito importante que a gente vai dar mais detalhes agora com o doutor Carlos Eduardo Batista de Lima, que é o chefe da unidade cardiovascular do HGV. Boa tarde, doutor Carlos Eduardo. Boa tarde, Laresca. Seja bem-vindo aqui nos estúdios da TV Assembleia para a gente falar sobre inovação, não é verdade? É, isso é um ponto muito importante. Gente, para toda caminhada tem um primeiro passo. Então eu penso que é uma inovação para o nosso hospital, o Hospital Getúlio Vargas. Ele já vem prestando esse serviço para a população numa parceria público-privada. Então todos os pacientes que precisam de implante de marca passo, eles são encaminhados para outro serviço. E essa foi a primeira vez que nós realizamos o procedimento com a estrutura completa do hospital, com recursos públicos unicamente. Então isso é que é muito importante para que esse serviço se torne rotina no Hospital Getúlio Vargas. Doutor Carlos Eduardo, para a gente deixar bem claro, não é a primeira vez que é feito esse procedimento aqui no Estado, mas sim a primeira vez que é feito 100% com recursos públicos. Então, com recursos públicos exclusivamente já é realizado no Hospital Universitário desde 2014. Então desde muito tempo esse serviço é feito por parcerias público-privadas. Diversos hospitais privados já participaram, auxiliaram o Estado nisso. E o setor público tem essa obrigação de prestar esse serviço para a população. O Hospital Universitário já presta esse serviço desde 2014 e agora vem o Hospital Getúlio Vargas também com a sua participação para contribuir com a nossa população. Doutor Carlos, mas quando eu lhe anunciei aqui sobre essa inovação, que é o implante bicameral, certo? Isso, isso mesmo. É o implante de um dispositivo de marca passo. Então, as arritmias cardíacas, elas podem ter o coração lento ou o coração rápido. Em torno de uma pessoa, pelo menos uma em cada quatro pessoas vai ter algum tipo de evento de arritmia e isso promove a morte em torno de 300 mil pessoas por ano, seja por arritmias rápidas ou arritmias lentas. O marca passo é específico para tratar arritmias que deixam o coração lento e a pessoa pode morrer por isso. Então, o que acontece? Se o paciente tem um coração lento numa região distante da capital, onde ele não pode ser tratado, ele está sob risco de morte. Então, esse setor de referenciamento, de identificação rápida do paciente, aonde ele está. Então, a gente desenvolver sistemas de telemedicina, que a gente possa identificar o eletrocardiograma à distância, que a gente possa orientar as pessoas à distância e ter o nosso hospital como uma referência de retaguarda para receber e realizar esse procedimento com rapidez, isso também é importante. Veja que essa paciente que foi submetida a esse procedimento, ela já estava num leito de UTI há 49 dias. Então, isso tem custo também. Além de ter problema para a própria paciente, que aumenta o seu risco de infecção num tempo hospitalar demorado, o custo de uma internação rápida, que ele é realizado com o procedimento em um, dois dias, o paciente já está de alta, é muito mais custo efetivo do que deixar o paciente esperando numa UTI 49 dias, onde outros pacientes também poderiam estar precisando daquele leito. Então, é uma série de organizações do sistema de saúde que precisam ser realizadas para que o paciente seja atendido da melhor maneira possível. Dr. Carlos Eduardo, mas até o paciente chegar no momento lá da cirurgia, do implante, por onde ele passa? Então, existe um sistema de regulação estadual e município. Essa regulação ainda está se interligando. Nós entendemos que esse processo ainda precisa melhorar, precisa de mais agilidade. Havendo uma conexão entre um sistema mais completo, mais especializado, aqui dentro da capital, com o interior, por pontos remotos, eu penso que essa conexão da regulação vai ser mais agilizada, vai ser mais facilitada, porque a gente pode evitar encaminhamentos desnecessários, porque muitas vezes, pacientes são encaminhados do interior para a capital como se precisassem de um marcapasso, e, na verdade, ele não precisa. Então, se nós conseguimos dar essa orientação à distância, já referenciando apenas os pacientes que realmente precisam, quando esse paciente vier, nós já vamos estar preparados para internar esse paciente com mais rapidez, operar o paciente também da alta com mais rapidez e segurança também. Que maravilha! Então, esse implante que foi feito, foi feito ainda na semana passada, né? A gente ainda não está nem com sete dias que foi feita essa inovação. E o futuro? Quais são as expectativas para os próximos pacientes? Então, o caminho para um serviço de cirurgia cardíaca, o serviço de cirurgia cardíaca do Hospital Getúlio Vargas, ele precisa caminhar, precisa acontecer para que ele receba a habilitação. Então, essa habilitação, ela precisa que o serviço esteja funcionando. O nosso serviço de cirurgia cardíaca já funciona há aproximadamente um ano e meio. Ele está parado agora por algumas dificuldades e aquisições de materiais que tem previsão para chegar em torno de 30 dias. Essa parte dos dispositivos também já tem uma licitação em andamento pela FEPCE para a aquisição de mais 50 dispositivos de marca passo para dar o início de um serviço realmente rotineiro e que a partir daí a gente adquira a habilitação. Um programa feito pelo nosso, pelo ministro Queiroga, é um programa do Ministério da Saúde, que é um programa de qualidade chamado de QualiSUS. Esse programa, ele avalia a qualidade técnica executada nos hospitais. Então, por exemplo, eu tenho plena confiança que o Hospital Getúlio Vargas, após receber essa habilitação, nós vamos caminhar para a melhor qualificação possível. São procedimentos que a gente pode realizar de maior complexidade, com bons resultados e o paciente se beneficiando na ponta final. Que maravilha! Muito obrigada pelas informações e seja sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de vocês e aproveito para convidar toda a população para participar ativamente nas nossas ações que vão ser feitas na campanha da Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca, que é no dia 12 de novembro, e que vai ser uma campanha nacional que nós estamos nessa coordenação para prevenir a morte súbita e orientar a população como atender uma pessoa que tenha um mal súbito, ou tenha uma arritmia, alguma alteração do ritmo cardíaco, que saiba identificar e que saiba conduzir para que tenha o melhor desfecho possível. Maravilhoso! Muito obrigada! Maravilhoso!